Música Telespetadores, Ministério Público orienta a Polícia Forensic que é mate e sem ida e a cemitério Becuse também desconfia no da vítima para caso homicídio. Quinta-feira, Polícia Investigação Criminal, Polícia Forensic no Família cumpre decisão do Ministério Público que é sem mate e sem o inicial FJSM que é sem o cemitério Público Becuse também desconfia no da vítima para caso homicídio. FJSM, Morícia Lourencia, Fulano Janeiro, tem um rio e a cemitério, Fulano Júlio, tem um rio e a cemitério, Fulano Júlio, tem um rio e a cemitério, 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 que é rato, onde haçaí mate e sem refere a tuhalo processo autópsia, onde justifica motivo, o se matebian mate. Observação jornalista artetel e a terreno nota, equipa conjunta russo diretamente para a família no jornalista Sira. A tuhalo é basic, no fote filmagem, o razão se irá o processo de investigação. Telespetadores, informação completa, Ketaraluha acompanha e a Gazeta AG24. Locraig Diak.